Só um jogo tem favorito nessa rodada do Brasileirão, até porque, com base na minha avaliação, que leva em consideração campo, bola e momento vivido, a projeção mostra que Fortaleza e Internacional são favoritaços e as outras partidas vão ser muito pegadas. Caiu a invencibilidade de cinco jogos do Corinthians e, junto com ela, acabou o sonho de conquistar um título em 2024. Agora, se eu tivesse que resumir o Corinthians em uma única palavra, eu diria desatento. Até porque, depois de um ótimo início de jogo contra o Racing, a classificação para a final escapou por conta de duas desatenções. Não bastasse o pênalti inacreditável cometido pelo José Martínez, o Corinthians ainda fez questão de sofrer um gol de lateral, num lance em que o Gandula participa ativamente da criação. E é importante que seja dito que a CBF é quem recomenda que os Gandulas devolvam a bola no chão. Ou seja, isso não consta na regra do jogo e não tem nenhuma irregularidade nesse gol do Racing. E essas falhas não são dignas de um semifinalista de Copa Sul-Americana, mas, por outro lado, combinam demais com um time que luta contra o rebaixamento e que não tem nenhum tempo para lamentar. Afinal, na próxima segunda-feira, precisa quebrar um tabu contra o seu maior rival. Já são oito jogos sem vencer o Palmeiras. Independentemente do que aconteça, esse Botafogo já entrou para a história e faltam só mais 90 minutos para o título inédito da Libertadores. Agora, por mais que o time misto e, principalmente, o 5x0 no Newton Santos tenham condicionado a volta, eu, pelo menos, esperava uma partida bem mais tranquila. Afinal, só no primeiro tempo, o Penharol criou para fazer, pelo menos, uns dois gols. Tem que ser dito também que aquele Botafogo criativo que a gente conhece simplesmente não entrou em campo. Era um time que se limitava a quebrar as bolas no tiquinho e eu vou te falar que, até a expulsão do Aguerre, eu estava um pouquinho preocupado. Para sair um pouco do elogio óbvio ao Thiago Almada, que, além do gol, foi responsável por tirar o ritmo do Penharol quando entrou no início do segundo tempo, eu quero falar sobre o Barbosa. Até porque ele entrou pendurado, ou seja, teve que tomar muito cuidado e, mesmo assim, jogou com uma classe absurda, representada num passe de três dedos nojento na origem da jogada do gol. E ainda tem como deixar essa temporada mais histórica. Clássico, lógico, é sempre muito complicado, mas o Vasco é o quinto pior mandante do Brasileirão e só venceu um dos últimos cinco jogos fora de casa. Antes de falar sobre o Galo, que, mais uma vez, é o líder do nosso Power Ranking, eu tenho uma pergunta para você. O River amassou o Atlético? Por mais que possa parecer controverso, quando a gente bate o olho no número de finalizações e também de posse de bola do River Plate, no meu entendimento, o galo do Gabriel Milito sequer sofreu no jogo do Monumental. E muito por conta de um trabalho impecável da dupla de volantes, Alan Franco, mas principalmente o Fausto Vera, que se multiplicou em campo. Além de pressionar e perseguir, induziu a todo momento o River a jogar por fora do bloco. Tanto que a primeira chegada do River Plate por dentro foi só aos 32, e por conta disso, a solução encontrada foram os cruzamentos, 70 ao todo. E o batalha se consagrou com 20 cortes, recorde histórico em um jogo de libertadores. A dificuldade do adversário em encontrar caminhos, em uma defesa praticamente perfeita, também está representada nos 15 chutes bloqueados. Foram 35 finalizações no total, ou seja, metade delas pararam em algum defensor. Isso sem falar que, quando acionado, o Everson não só correspondeu, como terminou o jogo com quase dois gols evitados, uma partidaça dele. E lógico que tem muito mérito do Milito nisso tudo, afinal, ele fez do galo um time competitivo. E é exatamente por esse fator que, no meu entendimento, o Atlético tem um ligeiro favoritismo contra o Flamengo nessa final de Copa do Brasil. Internacional e Flamengo fizeram um jogaço, digno de dois times que brigam pelas primeiras posições no nosso Power Ranking. Eu não concordo com o Roger Machado de que esse aí foi o melhor jogo entre times brasileiros em 2024, mas com certeza está no top 3, assim como o Inter. O Flamengo foi para o intervalo com 1x0 no placar, mas poderia tranquilamente ter sido o Inter, que logo no primeiro lance da partida criou uma chance muito perigosa com o Borré. E durante a trocação, quando o Flamengo chegava principalmente pelo alto, o Tabata acertou uma bola no travessão. O gol de pênalti, depois de um vacilo do Thiago Maia no final do primeiro tempo, era a receita perfeita para murchar o Internacional nos últimos 45 minutos. Só que esse time mostrou mais uma vez que se recusa a perder. Sobre o Flamengo, olhando para o copo meio vazio, duas coisas voltaram a chamar a atenção. Falta de efetividade e, claro, a queda de intensidade na segunda etapa. Enquanto o Flamengo aguentou, fisicamente falando, o jogo foi bastante igual, com alguns bons momentos de superioridade do time do Felipe Luiz, que foi e merece ser criticado por ter morrido com três substituições no banco. Ou seja, na minha opinião, o Felipe errou na gestão de elenco. E exatamente por isso que eu estou tão curioso para ver como o Flamengo vai chegar na final da Copa do Brasil. E um detalhezinho, tá? Com um dia a menos para se recuperar em relação ao galo. O Inter, por sua vez, recebe o Criciúma, que não está entre os piores visitantes do Brasileirão, mas perdeu três das últimas cinco que jogou fora, o que significa dizer que o Colorado é muito favorito. Esse comentário aqui me chamou a atenção na semana passada, afinal, é real. Ou pelo menos era, né? Até porque o Vasco, além de subir no nosso ranking, hoje pode sonhar com uma vaga para a Libertadores. Muito pelo completo e absoluto domínio sobre o Bahia no primeiro tempo em São Januário, repetindo a estratégia de congestionar a saída e pressionar a pós-perda, com o intuito de recuperar a segunda bola. E foi exatamente assim que saiu o primeiro gol. Contando com o brilho do Pumita, que talvez tenha feito a sua melhor partida pelo Vasco. E, pelo menos para o próximo jogo, não deixa nenhuma dúvida sobre quem deve ser o titular na ponta direita. Mas é claro que eu também preciso elogiar o Payet, não só pelos dois gols marcados, mas principalmente para a fluidez que ele oferece para o time. Sem dúvida, é a concorrência do Coutinho começando a surtir efeito. Obviamente, o Bahia merece elogios pelo segundo tempo que fez, mas é certo que o Vasco esbarrou demais em um elenco curto e que ainda teve o desfalque de quatro titulares. A boa notícia é que está todo mundo de volta para o clássico contra o Botafogo, que acontece fora de casa. Então, empate é goleada. Depois de uma sequência de seis vitórias no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras caiu de rendimento. E os resultados mostram isso. Afinal, o time do Abel venceu só um dos seus últimos três jogos. Mas, ainda assim, contra o Fortaleza, o que mais me chamou atenção foi a falta de criatividade. Que, inclusive, está bem maquiada nesses mais de três gols esperados. Um oferecimento dos dois pênaltis polêmicos marcados pelo Ramon Abate Abel, árbitro que foi afastado depois do jogo. Algo que ilustra bem o pragmatismo e a inefetividade do Palmeiras contra o 5-3-2 armado pelo Voivoda, são os números de ações com bola. O time ia de um lado para o outro. Foram raras as inversões, pouquíssimos aceleros de passe, e, no fim das contas, acabava forçando as jogadas no Estevam, que estava marcado sempre por dois ou três, mas é muito diferente. E, por isso, conseguiu criar. Sem sacanagem, me lembrou um pouquinho aquela circulação lenta que a gente tanto critica na seleção brasileira do Dorival. E esse problema aí precisa ser ajustado para o derby. Até porque o Corinthians não vai tentar propor o jogo contra o Palmeiras. O sonho do São Paulo para uma vaga direta para a próxima Libertadores segue vivo. Mas a oscilação recente vem atrapalhando esses planos. E esse momento de altos e baixos fica escancarado quando a gente bate o olho na sequência de resultados. Até porque o São Paulo não consegue engatar duas vitórias consecutivas, seja pelo Brasileirão ou por todas as competições, desde agosto. O curioso é que a maior sequência de resultados positivos desde que o Zubeldi assumiu, aconteceu justamente quando o São Paulo enfrentou os mesmos adversários que tem agora. O problema aí foi o jogo contra o Criciúma. Afinal, depois desse empate, vencer Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, dois adversários que lutam contra o rebaixamento, se tornou praticamente obrigatório. Até porque Inter e Flamengo vêm em viés de alta. E eu não vejo eles caindo para além da quinta colocação. O que significa dizer que hoje o maior concorrente do São Paulo é justamente o Bahia, que só perdeu um dos últimos cinco jogos em casa. É inegável que o Fortaleza acusou o golpe depois da eliminação na Sula. Afinal, desde o 3x0 contra o Corinthians na volta, o time do Voivoda só venceu um dos quatro jogos que fez. Mas a resposta veio na hora certa, logo em um confronto direto. Até porque, como a gente já falou aqui, o Lyon soube jogar no Allianz Parque, se apoiou na sua capacidade de defender, contra-atacar e, principalmente, ser letal. E foi por um pecado que não saiu com os três pontos. E a gente também não pode tirar da conta que o Fortaleza não pôde contar com quatro jogadores importantes, Tinga, Bruno Pacheco, Marinho e o Breno Lopes, que cumpriram suspensão e voltam contra o Juventude. Juventude, que só perdeu três jogos nesse Brasileirão no Alfredo Jacone, mas o momento é ruim. Não venceu três dos últimos cinco, com direito a duas derrotas, e o Fábio Matias acabou de assumir o time. Depois de engatar a terceira vitória consecutiva, parte da torcida do Flu passou a sonhar com uma vaga para a Sul-Americana, ou até mesmo pré-Libertadores. Mas a derrota no Barradão veio para frear essa empolgação. Nada também que seja motivo para desespero. Afinal, segundo o espião estatístico do GE, além dos virtuais rebaixados, Atlético Goianiense e Cuiabá, outros seis times têm mais chances de rebaixamento do que o Fluminense. E a conta é bem simples. O Flu, nesses sete jogos que faltam, precisa pelo menos de 43% de aproveitamento para atingir o número mágico de 45 pontos. Agora, considerando um cenário no qual consegue repetir o aproveitamento que tem no Brasileirão, desde a chegada do Mano Menezes, o Fluminense bate 48 pontos. Isso sem contar que, além desse próximo jogo contra o Grêmio, o Flu ainda tem outros três no Maracanã, onde, nessa temporada, o aproveitamento do time é um pouco superior aos 60%. Tela na tela para o ranking consolidado dos 10 melhores times do Brasileirão pós-semifinais da Liberta e Sul-Americana. Mas, como eu já justifiquei um por um, bora rodar isso aí para conhecer os 10 piores times do Campeonato Brasileiro. Enquanto vocês batem o olho e começam a pensar em possíveis sugestões e reclamações, eu quero fazer uma pergunta. Se você gostaria de ver o Power Rank em todas as sextas-feiras, ao vivo aqui no nosso canal, deixa o like e, principalmente, comenta.